Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Ainda sobre a jornada a respeito de pesquisa em psicanálise, o que eu vibrara realmente foi ver que tem gente realmente preocupada em avançar o trabalho analítico e fazer esse exame rigoroso, minucioso, bem fundamentado. Não é uma questão só teórica e nem é uma questão de ficar ditando regras, tem que fazer assim, tem que fazer assado, está certo, está errado. Mas é uma busca realmente por um aprofundamento sobre o trabalho clínico de uma forma muito produtiva e fértil. Então, tem uma preocupação aí também epistemológica, de como que esse conhecimento é produzido, é reproduzido na clínica e volta para ser pensado. É um processo contínuo, muito interessante.